E aí Você não faz isso O que você fala por isso? Você não tem pistolas O que você está com a arma Você não vai pegar nada Você não vai ser usado Sempre foi os perdidos E aí, cambada! Canal clandestino Channel Mais uma vez com vocês Diretamente da terra do papo, é nóis Novelinha pra marcha Achei no Fiat 500 Hoje eu vou aproveitar o sol Está quente pra caramba Ele está marcando 29 graus 30 graus agora em Abril Calorão desse A sala da Inglaterra estava 9, 10 Está marcando 30 20 graus de diferença Suando igual puta véia Hoje vamos fazer ali aquela Estrada que eu tinha falado pra vocês lá Que eu acho ela massa, né? O carro está todo enlameado ainda, né? Tem uma chuva de areia aí Os carros estão tudo sujos agora, né? Dá pra ver assim, ó Até os que estão estacionados Os vidros aqui, está tudo... Só aquela bosta, né? A última vez a gente foi direto E dessa E dessa agora vamos virar aqui, ó Essa estradinha aqui, ela é massa, né? Vamos sair cortando aí por dentro Do... 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 Dos matos Vamos lá. E de vez em quando tem que tomar cuidado aqui, que aqui é cheio de javali, né? Quando ele passa do lado pro outro aí na estrada aí, e bater num bicho desse aí é arrebentar com a frente do carro todinho, né? 30 graus, hein? Caramba! Pô, dá massa, hein? Realmente o clima deles aqui é outra coisa, né? Ontem tava meio no viado, né? Daquela chuvinha meio sem graça lá. Hoje amanheceu desse modelo aí. Tchau! 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 Estas estradas aqui também Elas é massa pra andar de moto Isso aqui é uma coisa que eu acho legal aqui, tem pra caralho essas estradas No meio das montanhas Aí que legal, ó Isso aqui é tudo vinho, ó Vinhedo, né? E aí saem os vinhos do Chianti, né? Não é o clássico não, mas... Tudo vinho aí, né? Pra cá, pra lá, pra baixo, lá Produção de vinho, né? E a... E a adega, né? A cantina, né? Que chama, né? Que eu trabalhava É uma cidadezinha que tem bem aqui em cima aqui, né? Vou passar por ela aí Que bom um pedaço do meu passado também, né? Tem que bater alguém aqui, ó Ficou as marcas ali Esse aqui é uma das coisas que eu curto aqui na Itália, né? A paisagem deles assim, né? O clima, né? É outra coisa, hein? Agora eu assustei, hein? O cara bem gaysado e que outro tá correndo a pé ali, ó Ficou assim, não, vai pegar o cara Tô no sync da PENTA Tô no amor Tô no sun Tô no amor Tô narators Greve Vamos pegar aqui a direita Firenze Essa estrada aqui ela vai dar A direita aqui, o negócio está na placa ali Greve inquiante É massa lá também Outra que eu tenho que pegar pra cá Uhul Aqui embaixo tem um lago legal pra caramba E acho que não sei se é aqui pra cima Tem a reserva de caça Desse ex-patrão meu aqui Onde eu trabalhava nessa adega Não sei se é aqui pra cima Ou aqui pra baixo Ou nessa montanha do lado de cá Isso aqui tem uma reserva de caça Que a gente vai caçar Javali Vê isso, quando a gente escuta Eles não pipoca aí As estradinhas da Itália Principalmente no interior É isso aí Essas bimboquinhas assim Apertadas Não sei se eu deveria ter pegado a linha direita Por aqui mesmo Que vai jogar a gente lá Na praça principal Lá da Da Corrotela Acho que era melhor Se eu tivesse virado pro lado de lá E era mesmo Mas está de volta Mais Nome Aqui é uma produção famosa deles aqui Esses vasos assim Tá aqui na beira da estrada Que tem pra todo lado aqui Essas empresas que trabalham com isso daí Eles falam coto, terra cota Pra fazer esses vasos Da terra que é tirada daqui E é bem prejado Esse vaso, telha, tem de tudo Vou pegar aqui Já faz muitos anos que eu não venho pra esses lados de carro Faz muitos anos mesmo Acho que a última vez que eu vim aqui Foi quando o cara me despediu Em 2009 Já tem aí Nove anos O ano que vem é fazer dez anos já Aí aqui nesse Todo ano aqui Acho que em outubro Setembro, outubro Quando acaba A vendêmia, né Que eles chamam de A colheita, né Quando eles fazem a colheita da uva Eles falam vendêmia Aí começa a fazer o vinho E tudo mais Aquela coisa, né Aí eles fazem sempre uma festa Que chama festa de luva Que é nessa praça principal Que a gente vai passar nela agora Aí a cidade é divisa por quatro Quatro times, né Eles chamam de contrada Aí fazem uns carros alegóricos Todo enfeitado, né E o carro praticamente Ele é todo enfeitado com uva Nessa praça aqui Essa aqui é a praça principal da cidade Aí eles fecham aqui tudo Colocam aqui bancada Tudo mais Tem uma juria, né Que fica ali avaliando os carros Aí o pessoal fica dançando Faz aquelas coreografias Com o carro e tudo mais É bem legal assim Pra eles aqui Eles sentem bastante isso aí Nessa Pelo time deles, né Bandeira e tudo mais E a primeira vez que eu vi Eu falei assim A gente tem aquela coisa Dos carros alegóricos no Rio de Janeiro Do carnaval no Brasil Aí eu vi esses carrinhos dele aqui Puxado por um trator também Eu falei assim Pô, que coisa mais da roça, velho Tem mais paia Mas depois com o tempo Eu fui vendo o significado que tinha, né Não é só aquela O enfeite do carro Eu trabalhava aqui pra baixo Aqui, não vou lá não Porque Aqui é a esquerda Aqui E aqui andava pra ir Pra voltar pra Florença Era a estrada que eu fazia Todo dia pra ir trabalhar Como eu tava falando Eu ia ver Tipo assim O primeiro impacto meu Foi aquele Fazer uma comparação Com os carros alegóricos Do carnaval no Brasil, né Que você acha Tem mais chuleiro, né Tipo, nada a ver, né Mas depois com o tempo Trabalhando Tipo assim Entrando no meio deles, né Entrando na cultura deles Aprendendo o jeito De viver deles, né É Que eu fui ver que Não é só aquele O carrinho puxado ali Pelo trator É porque É a história que tem Atrás daquilo ali, né Tipo assim É A tradição que tem É uma coisa de muitos E muitos anos, né Que é o que faz Aquilo ali ficar legal, né Tipo, trabalho Eles começam A trabalhar aí Uns seis Três De três a seis meses Antes, parece, né Bem antes, né Tudo completamente de graça De graça, de graça A prefeitura não passa nada Ninguém passa nada Então é tudo o dinheiro Que eles mesmos Eles fazem São dinheiro de arrecadações De jantas Eles fazem Todo dia e de noite Quando estão chegando Perto da festa Eles fazem Esses jantar, né E vendem, né Tipo, é barato, né Cinco euros Três euros, né E o dinheiro Que eles arrecadam ali É o dinheiro É o mesmo dinheiro Que eles vão colocar Investir na Nas fantasias Nos carros, né E tudo mais, né Então, tipo assim É uma coisa bem tradicional mesmo Tipo, bem Eles sentem muitos Isso aqui, né E acaba uma festa E aquela euforia toda Fazem a votação Aí a contrada, né O time que ganha Vai fazer Faz o desfile ali Carregando o troféu na rua ali Pra zoar os outros, né Que perderam Então, tipo assim É uma coisa bem tradicional mesmo, né E a festa seria mais Pra comemorar, né A colheita da uva, né O ano que teve, né Do vinho que vai sair E tudo mais, né Então, tipo assim É bem interessante, né Se você for entrar na Na história mesmo ali Da festividade É interessante, né Se for olhar com um olhar crítico Igual eu fiz a primeira vez Tipo assim Não tem nada a ver Porque é É bem sem graça, né Tipo, a gente é acostumado Com a Bates Filho, né Aquelas coisas que tem lá No Rio, em São Paulo Aí vê essa festinha assim E você pensa Por que que é isso, né Mas é bem interessante, né Quem quiser ver aí Tem na internet Os desfiles deles, né A preparação dos carros E tudo mais, né Só colocar lá Festa de la De, né Dois L, né De la uva Festa de luva Isso aqui também é tudo Essas arvorezinhas Estão vendo aí É tudo É oliva, né Aquilo que eles fazem Os azeites Que passa colado No muro e no retrovisor Do outro, né Esse aqui é o barro E aqui de noite Dá pra ver Aqui é a vale toda, né A vale de Florença Tudo na frente ali, ó Aí daqui dá pra ver A parte de Não Florença Florença Mas dá pra ver Escandite, né E Prato, né A parte de lá Porque Florença mesmo Tá escondida Atrás dos montes E eu vou pegar Outra estrada ali Bem legal também, né Que eu vou sair Na cidade de Grasse Se é que eu já não passei Isso aqui é perigoso Isso aqui é bem perigoso Tipo, o cara vem voado lá Lá de cima pra baixo Encontra a fila parada Bem atrás da curva Assim, ó É perigoso isso aqui Aí, abriu Abriu Vai ficar um videozinho Meio cumprido aí Mas aí vai ficar legal Pra vocês verem Pelo menos eu mostro Dá pra mostrar Bastante coisa Inscrito do clandestino Channel É inscrito mito Viaja com clã-clã De carona Na Itália Na França Na Espanha Na Inglaterra Pra todo canto Ah, não Tem que pegar lá Passar por lá mesmo Depois eu faço outro video Fazendo a parte de baixo Essa de cá Vou fazer o lado de lá Porque o lado de lá É mais bonito ainda E o óleo deles aqui Ou seja, o azeite O azeite de oliva Ele é bem prejado mesmo Tipo assim É bem foda mesmo E no mundo É, pegar aqui Direito Aqui Sanger Sule E é tudo oliva Isso aí Fazer óleo Daí em cima Pra baixo Aqui Tudo oliva O que é cidadinha Sanger Sule Sanger Sule Obviamente Qualquer tipo de Vilaredo aí Ou vilinha Ou é Tem que ter igrejinha Categoricamente Tem que ter A igrejinha ali Porque senão Aqui tem um panorama Massimo E eu desci Esse daqui No gás Mesmo Com o scooter Com o motinho Eu tinha Mas no pau Mesmo O cara só não morria Porque não era dia Mesmo Porque o jeito Que a gente descia Esse aqui Era eu E outro Outro colega De trabalho Vai abrir Mas com força Mesmo Essas estradas Aqui Tipo Se acontecesse De encontrar Um trator Parado na curva Ou um carro Que tá parado Na curva Igual eu falei Ali no semáforo Bem atrás da curva Tem um semáforo Ali E os caras Tão parados Você vem no gás Com a moto E pronto Tá fudido Não dá tempo De parar E é mão dupla Ali E aqui embaixo é Gracina Cidade Gracina Tem muitos e muitos anos que eu não faço as estradinhas aqui Não é que mudou não, é a mesma bosta Eu posso vir aqui daqui 100 anos e vai dar a mesma coisa Não muda nada, mas é sempre legal Sempre reviver o passado Bom, a parte dessa construção aqui não tinha Aí a plaquinha aí, Gracina Dali a gente pega a avenidona ali, vamos cortando por dentro até sair de lá, né? Aí eu vou parar ali onde eu morava Ver uns negócios no banco lá E tem que fazer uns corre aí Nas empresas aí que eu tenho que ir ali conversar, né? E o bom daqui é isso aí Tipo assim, não tem aquele... A parte perto das grandes cidades, né? Igual tipo Milão ou Roma Torino, né? Lá pra cima Que tem um pouco mais de confusão nas avenidas, né? Mas igual vocês estão vendo aí Tipo assim, a cidadezinha pequena Pode ser essa daqui Não tem trânsito, né? O foda lá na Inglaterra é isso aí, né? Que qualquer buraco que tiver Tem fila pra todo lado, né? É muito carro, né? Aqui você ainda anda de boa ainda, né? Eita, olha Eita, olha Eita, olha Eita, olha Bora, 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 bora E aqui do lado aqui Era onde eu parava o caminhão Pra carregar... Carregar a comida dos hospitais, né? Que foi onde eu comecei a trabalhar Naquele man pequenininho, né? Eita, olha Eita, olha 31 graus Tá aí doido Calorão menina Calorão Bom, tá aí galera Estamos na parte de baixo aqui já Agora vamos entrar ali mais pra prazer do estado de Florença Curtiu, já sabe né Candestino e Sideline levando vocês Pra dar aquela passeada Espero que vocês tenham gostado A volta do nosso Tietinho 500 Gostou? Deixa seu like Já compartilha É nóis forever Deixa aquele beijo na bunda até a volta Grava mais né, obviamente Vamos fazer mais vídeos aí Beijo Beijo na bunda até a próxima E pula Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri